Redenção pelo poder E então quando o inimigo estava para atacá-los A grande coluna de fogo sobrenatural se levantou de Israel Chegou aqui e colocou-se entre eles e a morte Agora para cada crente filho de Deus nascido de novo Quando a morte chega furtivamente à porta, prematuramente O anjo de Deus se coloca entre você e a enfermidade Agora se você deseja correr diretamente para ela é problema seu Mas você não precisa Está vendo? Ele está entre você e a morte Há 23 anos atrás, no hospital judaico, o Dr. Morris Fletcher me deu 3 horas Um dos seus melhores cirurgiões aqui da cidade Me deu 3 horas de vida Estou vivendo hoje à noite, aleluia Por quê? Através de graça não merecida, o anjo de Deus se colocou entre mim e a morte Para me proteger Para me proteger E eu o aceitei E em gratidão pela graça de Deus Eu ganhei meio milhão de almas para ele hoje à noite Oh, como Deus sabe fazer as coisas se apenas seguirmos Não tente dirigir Deus Deixe Deus dirigir você, está vendo? Somos nós que devemos ser dirigidos Acho que é por isso que Deus nos comparou com uma ovelha Você já viu uma ovelha perdida? Ora, ela é a criatura mais desamparada do mundo Ela não consegue achar seu caminho para lugar nenhum Ela fica ali balindo Até o lobo comê-la Ou ela morre ali Ela não consegue achar seu caminho de volta E assim é que quando um homem está perdido Ele fica completamente desamparado Não há nada que você possa fazer Deus, através da graça, tem que guiá-lo a Cristo Jesus disse Ninguém pode vir a mim A não ser que o Pai o traga E a todos que ele trouxer e virem Eu darei vida eterna Que promessa Oh, eu gostaria de poder fazer que cada pessoa aqui Que isso penetrasse bem abaixo Da quinta costela do lado esquerdo Até atingir o âmago do coração Você veria pessoas simplesmente se levantarem Com todos os tipos de enfermidades Pairando sobre elas Sair deste edifício Regozijando Recusando Tê-las Aleijados Andariam simplesmente tão normais Quanto possível Eles recusariam saber Qualquer outra coisa Você está assustado Você está com medo de começar Você está esperando Deus descer e tirá-lo Não é assim que Deus faz É você quem tem de dar o passo Ele dá a promessa e diz Vamos Então você segue E aí E aí E aí